O preparo da profissional antes da entrada do paciente é cuidadoso. Duas toucas, óculos, máscara, capa, luva e escudo de rosto. Só em equipamento de proteção individual para o próximo atendimento, a doutora gastou cerca de 40 reais. Muitos dos itens são descartáveis. E na falta, por exemplo, de um avental, ela improvisou uma capa de chuva. Essa é a situação enfrentada pelos profissionais de saúde do Brasil. Os materiais necessários estão cada vez mais caros e o pior, está cada vez mais difícil encontrá-los nas lojas especializadas. A gente fica revoltado de pagar uma coisa 100% mais, mas o pior ainda é você não encontrar o material. Em 30 dias, o PROCON do estado de São Paulo notificou mais de 80% dos estabelecimentos fiscalizados por prática de preços abusivos na venda de produtos usados no combate ao coronavírus. Nas lojas de produtos hospitalares, o movimento de novos clientes é intenso. E, consequentemente, os EPIs estão inflacionados. Máscaras só de pano, as cirúrgicas e os aventais não têm previsão de entrega. A Alan, o dono da loja, lamenta os reflexos para os médicos, dentistas e enfermeiros. Eles ligam e não estão encontrando. Alguns chegam até desesperados. Na clínica da doutora Cláudia, apenas casos de urgência são atendidos. Mas se o estoque de equipamentos chegar ao fim, a dentista vai parar de trabalhar. Aí é fechar a porta e esperar ter o produto para poder dar continuidade no atendimento. Então, vamos lá.